Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da Consultoria Gratuita. Uma live que eu faço todas as quartas-feiras, às 19h, que é uma live de perguntas e respostas, onde o meu objetivo é eu receber as perguntas de quem está ao vivo comigo para eu conseguir responder e direcionar todas aquelas dúvidas, aquelas barreiras que tu tem ao investir o teu dinheiro. O que eu quero com isso? Eu quero que tu não fique travado, tu não fique parado em um obstáculo que às vezes é uma dúvida que tu pode transpor com tranquilidade, mas tu fica ali travado, não consegue ir para frente porque aquela dúvida te incomoda. Então, tu que está comigo aqui ao vivo agora, qual é a tua missão? Qual a tua tarefa agora? É aqui embaixo nos comentários mandar tuas dúvidas e perguntas. Se porventura tu está assistindo a gravação dessa live aqui, desse vídeo, o que acontece? Quer fazer uma pergunta? Quer mandar tua dúvida? Próxima quarta-feira, às 19h, a gente vai ter uma próxima consultoria gratuita. Então, vamos lá. Vou partir nesse momento, vou começar a pegar as dúvidas e perguntas que eu já tenho aqui. Vamos lá. Primeira pergunta. Ações da Magazine Luiza em alta. É hora de vender? Vamos lá, gente. Quando que é hora de vender uma ação? Essa é uma dúvida cruel. Essa é uma dúvida crucial e, na verdade, a gente acha que é complicado, mas é muito mais simples do que a gente imagina. Porque eu acho que a maior dúvida de qualquer pessoa, pelo menos a minha maior dúvida quando eu tinha começado a investir na Bolsa, era quando que eu compro uma ação? Quando que eu vejo que é a hora de eu investir em uma ação? Essa era a dúvida mais latente que tinha na minha cabeça. Só que depois que eu consegui resolver isso e eu descobri qual o processo que eu tinha que usar para eu conseguir identificar em qual ação investir, como investir em ações, e o que eu tinha que fazer para investir em ações, a dúvida que veio foi quando que eu devo vender uma ação. E o processo é muito semelhante. O processo da escolha de quando que eu vou comprar uma ação e quando que eu vou vender é muito semelhante. Na verdade, eu uso o mesmo processo. E aí eu sempre sei quando é a hora de comprar e sabendo quando é a hora de comprar, eu sei quando é a hora de vender. Vamos lá. Olha só. Pensa comigo. Por que que tu comprou uma ação? Quando tu investe em uma ação, tu tem que saber exatamente por que é que tu está investindo naquela ação, por que é que tu está comprando aquela ação. Isso é o mínimo que tu precisa saber. Por quê? Porque tu está tomando uma decisão de investimento, tu está investindo o teu dinheiro e esse teu investimento vai repercutir no teu futuro. Vai repercutir no futuro da tua família, vai simplesmente repercutir nas tuas possibilidades ou tuas limitações no futuro. Se tu fizer burrada e tu pode perder muito dinheiro, se tu fizer burrada, tu vai ter um problema lá no futuro. Então tu tem que saber investir, como selecionar os investimentos. Certo? E aí tu sabendo como investir em uma ação, por que que tu investiu em uma ação, tu sabe quando que tu tem que vender ela. Vamos lá. Descomplica, Vinícius. Vamos lá. Olha só. Como que o investidor sempre em alta? Como que... O que que é um investidor sempre em alta? O investidor sempre em alta é uma pessoa comum que consegue investir na Bolsa com segurança, tranquilidade, lucrando tanto quando as ações estão em alta, quanto quando as ações estão em queda. Porque ele não investe só em ações. Ele investe em vários outros investimentos que existem na Bolsa. Quando as ações caem, existem outros investimentos subindo. Por isso que ele consegue estar sempre em alta. Mas um desses investimentos do investidor sempre em alta é o investimento em ações. E qual é o tipo de ação que um investidor sempre em alta investe? Em que natureza de ação um investidor sempre em alta investe? Em uma ação barata, de uma empresa rentável e pouco endividada. O que que é uma ação barata, empresa rentável, pouco... O que que é isso? Uma ação nada mais é do que uma parte de uma empresa. Então no momento em que eu tô comprando uma ação, investindo numa ação, basicamente eu tô comprando uma parte de uma empresa. Tô me tornando sócio de uma empresa. E aí a pergunta que vem aqui da Mari é... Ações da Magazine Luiza estão em alta. É hora de vender? Simplesmente eu vou te dizer o quê? Não sei. A pergunta que eu te faço é... Como assim tu não sabe, Vinícius? Tu tá fazendo uma live, tá fazendo um vídeo, tá publicando um vídeo, tu tá dizendo que tu não sabe? Eu não sei porque não sou eu que tô investindo. Tudo que eu te falo aqui é porque eu quero te dar liberdade ao investir. Eu não quero que tu toda hora que tu olhe uma ação, tá subindo, tá caindo, tu precisa me perguntar se é hora de comprar ou de vender. Entende? Eu quero que tu consiga fazer isso sozinho pra ter liberdade. Então a pergunta que eu te faço é... Por que cargas d'água tu comprou a ação na Magazine Luiza? Qual critério tu usou? Aí, sabendo disso, se tu consegue me responder isso, por que é que tu comprou a ação na Magazine Luiza? Aí qual é a minha resposta pra ti? Ok, esse critério continua válido? Sim ou não? Por exemplo, eu investi na ação na Magazine Luiza porque a ação tava muito barata. Ou porque a empresa é muito rentável. Ou porque... Por qualquer motivo. Tu vai saber o motivo, tá? E aí, a pergunta que eu te faço é... Ok, essa ação continua barata? Essa empresa continua rentável? Essa empresa continua pouco endividada ou aumentou muito o endividamento? Se ela continua do mesmo jeito que tava lá no momento em que tu investiu, não tem por que tu vender. Agora, se alguma coisa mudou e desrespeitou o método de análise que tu usa pra investir numa ação, aí é hora de vender. Percebe? Não se trata do quanto tu teve de valorização ou o quanto tu teve de desvalorização. Não se trata disso. A tua decisão de vender uma ação não tem nada a ver com a rentabilidade que tu teve ou com a desvalorização que tu teve com uma ação. Porque valorização, seja positiva ou negativa, é simplesmente o quê? Resultado do processo. Tu não sabe quando que vai ter uma valorização positiva ou negativa em uma ação. Tu não sabe, absolutamente não sabe. Por isso, tu tem que diversificar. Mas a tua decisão, ela tem que ser com base em algo que é sólido, algo que tu consiga olhar e realmente tomar uma decisão. Então, tu sempre vai, quando tu tá investindo em qualquer coisa, tu quer ter uma rentabilidade daqui pra frente. Ou seja, não adianta tu olhar daqui pra trás o que aconteceu. Tu tem que olhar daqui pra frente. Se tu tá investindo numa ação, o que que acontece? Tu acredita que aquela ação pode se valorizar daqui pra frente. Então, tu percebe que não importa o que já passou? Absolutamente não importa. Não adianta tu olhar pra trás, ah, eu tô tendo um ganho de tanto porcento. Não importa. O que que importa? Essa ação, ela tem potencial de valorização daqui pra frente? É só isso que importa. Por quê? A ação da Magazine Luiza tá em alta. Ok, se tu tinha... Obviamente tu comprou ela porque tu tá perguntando se é hora de vender. Tu teve valorização nela. Tu ganhou dinheiro nela. Ok, se tu vender agora. Pode ser que ela se desvalorize e tu comece a perder dinheiro nela. Mas, se essa ação tivesse se desvalorizado e a empresa tivesse ficado com endividamento super alto e a empresa tivesse ficado muito pouco rentável ou a ação ficou cara demais, que pode ser o caso, então tu não tem margem de segurança pra investir nessa ação. O que que tu teria que fazer? Independente da desvalorização, teria que vender. Por quê? Porque ela não tá pronta. Tu não consegue enxergar nela um potencial de valorização daqui pra frente, que é o que importa. Não adianta tu ficar te agarrando ao passado, que passou, passou. Não importa se teve desvalorização ou valorização. No momento que tu tá investindo teu dinheiro, importa o daqui pra frente. Se tu enxerga potencial de rentabilidade daqui pra frente. Por isso que a tua decisão de vender uma ação não depende de uma valorização ou de uma desvalorização. Absolutamente não depende disso. Então, como que tu sabe se é a hora de vender a ação na Magazine Luiza? Simplesmente eu te pergunto, por que é que tu comprou? Sabendo por que é que tu comprou essa ação, por que é que tu investiu nessa ação, eu te pergunto, tu compraria hoje ela novamente? Se a tua resposta for sim, não tem por que vender. Se a tua resposta for não, aí o que que acontece? É hora de vender. Como assim? Se eu não compraria ela de novo, chegou a hora de vender. Tem muita gente, tem muita gente não, tem muitas empresas que elas tratam, aquelas empresas de recomendações de investimento, algumas empresas elas colocam assim, elas tem uma lista de ações pra investir e aí elas tem recomendações. Essa aqui é pra comprar, essa aqui é pra manter, essa aqui é pra vender. Não existe esse negócio de manter. Manter uma ação. Porque quando tu mantém uma ação, olha comigo, investir numa ação é comprar uma parte de uma empresa. Comprei uma ação, se eu comprar uma ação no dia 1º de janeiro e ficar com ela durante todo o ano de 2020, seria a mesma coisa que eu comprar aquela ação em qualquer dia de 2020. Por quê? Porque na prática, mesmo que eu tenha comprado lá, se eu comprei no dia 1º de janeiro, dia 1º não, mas dia 2 de janeiro de 2020, porque primeiro a bolsa tá fechada, dia 2 de janeiro de 2020, o que que acontece? Eu fiquei com essa ação durante todo o ano. Então seria a mesma coisa eu comprar no dia 27 de fevereiro. Lá no dia 27 de fevereiro, se eu comprasse naquele dia, é a mesma coisa que eu ter ela desde o dia 1º de janeiro, desde o dia 2 de janeiro. Por quê? Porque no dia 27 eu tinha aquela ação. Se eu comprasse no dia 25 de junho, era a mesma coisa que eu ter comprado lá em 1º de janeiro e eu ter mantido aquela ação até o dia 25 de junho. Porque na prática eu tinha aquela ação. Na prática eu tinha ações daquela empresa. Ou seja, não existe esse negócio de é hora de manter essa ação, não é hora de comprar. Ou só tem duas possibilidades. Com uma ação, ou é hora de tu comprar ela, ou é hora de tu vender. Não existe esse negócio de manter. Porque quando tu mantém, durante todo o período que tu mantém aquela ação, é a mesma coisa que tu comprar ela todo dia. Porque na prática, durante todos aqueles dias, tu tem aquela ação. Então, por exemplo, ações da Magazine Luiza, é hora de vender? Depende por que tu comprou. Aí, se tu reanalisa ela e vê que tu não compraria novamente, essa é a hora de vender. É muito mais simples do que a gente acha que é a gente descobrir a hora de vender uma ação. Não é complicado, não é complexo. Tu reanalisando ela, tu vai lá e olha. Poxa, eu compraria ela hoje de novo? Se a resposta for não, aí a resposta é sim, chegou a hora de vender. Se a resposta for sim, eu compraria essa ação novamente, aí não chegou a hora de vender. Talvez chegou a hora de tu comprar mais, se for investir mais dinheiro. Não tem problema. Depende de como tu investir. Agora, qual é o grande risco aqui? O grande risco aqui é tu ter comprado essa ação só porque ela estava subindo. E aí, tu não sabe direito porque é que tu comprou. Não sabendo direito porque é que tu comprou uma ação, porque é que tu investiu em uma ação, tu nunca, tu jamais vai saber quando vender essa ação. Jamais vai saber quando vender essa ação. Por exemplo, eu não compraria essa ação. Mas tu comprou. Então, tudo bem. Não tem certo e errado. Mas o método investidor sempre em alta, o nosso método de análise, essa ação não passa. Ah, mas ela está subindo. Esse método é falho. Não. Tem várias outras ações que estão subindo também. Tu não vai pegar todas que estão subindo. Tu vai selecionar, fazer uma seleção de algumas ações. Mas o fato é que tu precisa saber o que é que tu está fazendo. Se tu investir só com base em recomendação, independente se é recomendação do teu gerente do banco, independente se é recomendação do assessor da corretora, independente se é recomendação de uma empresa de análise, de recomendações de investimento, não importa. Tu nunca vai saber quando vender. Tu sempre vai estar na mão deles. E a pergunta que eu te faço é, te questiona em relação a isso. Será que tu consegue ter certeza se essa empresa está te recomendando o que é melhor para ti ou o que é melhor para ela? Porque pensa, essas empresas têm metas. E todo mundo que trabalha naquela empresa tem que cumprir metas. Primeiro ponto, não é errado eles te oferecerem o que é melhor para eles. Por quê? Porque eles têm metas. Essa é a profissão deles. Esse é o trabalho deles. O errado é, se tu investe com base em recomendações, é tu continuar investindo com base em recomendações. O que tu precisa saber é por que tu está dando cada passo. Por que tu está investindo em cada coisa. Sabendo por que tu está investindo em cada coisa, aí tu tem clareza total. Tu tem segurança, tu tem tranquilidade para investir. Tu sabe quando é a hora de entrar, quando é a hora de investir, quando é a hora de comprar, e tu sabe quando é a hora de sair. Agora, se tu fica na mão de terceiros, de outras pessoas, aí tu nunca vai saber quando é a hora de vender. E além disso, tu vai estar entregando o teu futuro nas mãos de outra pessoa. Então, basicamente, esse é o processo para eu saber quando chegou a hora de eu vender uma ação. Se eu sei qual é a hora, quando que eu tenho que comprar uma ação, eu sei quando eu tenho que vender. Simplesmente quando eu não mais compraria aquela ação. Basicamente isso, tá? Outra pergunta aqui, uma pergunta que chegou no YouTube agora. Pergunta da Mirencio. Oi, boa noite. Tenho a Grandene, a ação da Grandene, desde o começo do ano, antes de fazer o curso. A Mirencio é aluna do meu programa de acompanhamento, que é do programa Investidor Sempre em Alta. Vamos lá. Os números estão ruins, mas não sei se isso é momentâneo. O crescimento, a dívida, o lucro estão negativos. Será que é a hora de sair? Ó, uma pergunta aqui, ó. Aí a pergunta que eu te faço, Mirencio, é muito semelhante a essa pergunta que eu fiz aqui para a Mari. Basicamente é o seguinte, os números estão ruins agora. Esses números estão ruins somente agora, somente nesse trimestre, somente agora que... Porque as ações da Bolsa, as empresas que têm ações da Bolsa, elas divulgam trimestralmente os seus resultados financeiros, tá? E aí trimestralmente esses números mudam para tu reanalisar. Só que eu não reanaliso trimestralmente. Eu reanaliso as minhas ações anualmente. Porque eu entendo que as empresas precisam ter um horizonte maior de tempo para elas conseguirem validar algumas coisas. Às vezes num trimestre uma empresa testou uma estratégia e não deu certo. E aí às vezes foi um resultado ruim pontual num trimestre, que sim deixou os números feios, só que foi uma coisa pontual, que a empresa já vai dar um jeito e já vai mudar a estratégia. Então por causa de uma mudança de um trimestre, eu não mudo. Eu não vendo uma ação por causa de uma mudança de um trimestre. Agora, se isso vem acontecendo, se tu investiu, os números estavam bons. Então vamos lá. Se tu investiu, tu sabia porque que tu tinha comprado, tinha investido, tu tá segura com aquela tomada de decisão. E o número só ficou feio agora, talvez seja só um impacto desse primeiro trimestre do ano, por causa da pandemia. E aí depois vai voltar ao normal. Agora, se tu já não tava segura da decisão que tu tomou lá atrás, se tu investiu e tu sabe que tu não investiu da maneira certa, tu sabe que tu não analisou da maneira certa, e o número já tava feio e ficou mais feio, talvez seja a hora que tu pode desfazer a qualquer momento. Porque se tu não compraria novamente, chegou a hora de vender. Se o lucro tá negativo, quer dizer que a empresa tem prejuízo. Se a dívida líquida é negativa, não é um problema. Isso vai depender. Tem uma aula lá no programa Investidor Sempre em Alta, que é Indicadores Negativos. E aí eu falo quando que isso é um problema e quando não é. Tem que fazer uma análise mais pormenorizada ali. Crescimento negativo. Crescimento negativo nem sempre é um problema. Também eu explico nessa aula lá, tá, Merente? Mas a resposta mais prática e pontual é a seguinte. Quando tu comprou as ações da Grandene, como que essa ação tava? Tu tá segura nessa decisão que tu tomou? Se tu tá segura nessa decisão que tu tomou lá atrás, antes de entrar no programa, mas quem sabe tu usava um método muito semelhante pra analisar, se tu tá segura disso, não precisa vender, porque pode ser algo pontual. Agora, se tu já não tava seguindo o método que te desse confiança, tu não sabia analisar direito, quem sabe tu comprou por causa de uma recomendação, e aí tu viu que realmente tu analisou e tu não compraria ela hoje, aí sim, independente de lucro ou prejuízo, como eu expliquei agora há pouco aqui, é hora de vender essa ação. Pergunta da Tati aqui. Qual a taxa de administração melhor para os fundos cambiais? Vamos lá, o que é um fundo cambial? Um fundo cambial é um mecanismo, um veículo, por meio do qual eu consigo investir em moedas estrangeiras. Então, por exemplo, eu te comentei no início dessa consultoria que o investidor sempre em alta investe em alguns tipos diferentes de investimentos na Bolsa, e por causa disso ele consegue estar sempre em alta, ele não investe somente em ações. Um desses investimentos é o dólar, é um investimento em dólar, e uma das maneiras de investir é por meio de fundos cambiais. E aí, o que é um fundo cambial? É um fundo de investimento, tá? Aí, um fundo de investimento tem vários tipos, né? Tem fundo de renda fixa, fundo de ações, fundo multimercado e fundo de investimento cambial. Fundo cambial é aquele que investe em câmbio, moedas estrangeiras. Aí, o que acontece? Como eu estou investindo num fundo de investimento, eu estou pegando meu dinheiro e estou entregando na mão de um gestor profissional e ele tem que ser remunerado por isso. Ele tem que ganhar dinheiro por isso, porque ele está trabalhando para investir meu dinheiro. No caso dos fundos cambiais, a taxa é muito baixa em alguns casos. E é justamente a pergunta da Tati aqui. Qual a melhor taxa para os fundos cambiais, tá? Existem fundos de investimento que cobram 20 vezes mais taxas que outros. Tem fundos cambiais que cobram uma taxa de 1,5%, de 1%, de 0,75% ao ano. Como assim 1% ao ano? 1% do valor que tu investe é pago para o gestor daquele fundo de investimento, tá? Por ele executar esse trabalho de pegar o meu dinheiro e investir para eu ter a valorização ou desvalorização do dólar. E independente se teve o lucro ou prejuízo naquele ano, eu tenho que pagar essa taxa de administração, tá? Então, por exemplo, num caso em que eu fui lá e investi R$1.000, tá? Fui lá e investi R$1.000 em um fundo cambial. Se eu tenho uma taxa de administração de 1%, eu tenho que ver, 1% de R$1.000 vai dar R$10. Essa é a taxa que automaticamente vai ser descontada lá do fundo, do meu dinheiro investido no fundo, automaticamente isso vai ser descontado e vai ser pago ao ano para o gestor, para a gestão ali daquele fundo de investimento. E o fato é, quais são as melhores taxas, tá? Tem fundos cambiais que tem taxa de 0,06% ao ano, tem fundo que tem taxa de 0,10% ao ano, tem fundo cambial que tem taxa de 0,15% ao ano. Mais do que 0,15, 0,20, eu considero exagerado. Antigamente, alguns anos atrás, não existia fundo cambial com taxa menor que 1% ao ano. Aí surgiu um primeiro, acho que foi o Votarantim Cambial FII Dólar. Se eu não me engano, esse era o nome do fundo de investimento. Surgiu com uma taxa de 0,85. Aí depois os fundos começaram a cair as taxas. Então, tem na gestora Vitrio um fundo cambial que a taxa é 0,06% ao ano. Tem na corretora do banco BTG Pactual Digital um que é 0,10% ao ano, 0,1% ao ano, é a mesma coisa. Então, nesse caso, se eu for lá investir R$1.000 e eu pagar uma taxa de 0,1% ao ano, quanto que eu vou pagar de taxa de administração? R$1. Exatamente, R$1. Então, a cada R$1.000 que eu investir, R$1.000 eu vou ter que pagar anualmente de taxa para o gestor daquele fundo de investimento ir lá e investir meu dinheiro. Tu percebe que é muito pouco. É bem diferente se tu for investir num fundo multimercado, num fundo de renda fixa, muitas vezes, num fundo, nos fundos dos bancos principalmente, num fundo de ações, aí vai ser uma taxa bem maior. Mas, eu sei que na Vitrio, na gestora Vitrio, tem um que é 0,06%. No BTG Pactual Digital, que é a corretora do banco BTG Pactual, tem um fundo cambial, que a taxa é 0,1% ao ano. E, eu não lembro a corretora agora, acho que é na corretora Rico, se não me falha a memória, tá? Na Rico e na XP, tem fundo cambial, cobrando taxa de 0,2% e de 0,5%. Aí, eles começam a subir. Se tu for procurar nos bancos, aí, tu vai encontrar 0,75%, 1%, 0,85%, mais que isso. E, até em algumas corretoras, tem uma taxa de... Tu vai encontrar fundos cambiais com taxa de 0,75%, 0,85% e bem mais altas, tá? Mas, essas duas, eu tenho certeza. Na Vitrio e no BTG Pactual Digital, que é por lá que eu já investi em fundos cambiais, tá? Então, essas são as melhores taxas. Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. Marta. Eu queria saber mais sobre a marcação ao mercado do Tesouro Direto e a rentabilidade. Vamos lá. O que é a marcação ao mercado do Tesouro Direto? Peraí, Vinícius. Tu não fala sobre Bolsa de Valores? Sim, eu falo sobre Bolsa de Valores. Mas, um investidor sempre em alta, ele não investe só em investimentos de renda variável. Porque os investimentos de renda fixa nada mais são do que poupança, CDB, LCI, LCA, títulos públicos e por aí vai. Isso são os investimentos de renda fixa. Investimentos de renda variável são ações, dólar, ouro, fundos imobiliários, os investimentos que mais oscilam. Não tem uma rentabilidade fixa. Não te dão uma renda fixa, né? Mas, tu consegue, combinando esses investimentos de renda fixa e renda variável, extrair o melhor dos dois mundos. Extrair segurança, tranquilidade e rentabilidade ao mesmo tempo. E é por isso que o investidor sempre em alta, ele investe tanto em investimentos de renda fixa, quanto em investimentos de renda variável, tá? E aí, uma das coisas que o investidor sempre em alta usa é justamente isso que a Marta comentou aqui, que é sobre a marcação a mercado no Tesouro Direto. Onde investir na renda fixa? A única alternativa que o investidor sempre em alta usa é títulos públicos. E aí, como que ele investe em títulos públicos? Por meio de um programa chamado Tesouro Direto. Que é um programa do Tesouro Nacional, do governo, que foi criado para que as pessoas pudessem investir em títulos públicos. Isso foi criado em 2002. Até 2002, não tinha como. Só instituições financeiras podiam investir em títulos públicos. Aí, se eu queria investir em títulos públicos, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que investir num fundo de investimento, pagar mais taxa lá, para que ele investisse para mim lá nesses títulos. Tá bom, mas o que é um título público? Um empréstimo para o governo. Todo investimento de renda fixa é isso, é um empréstimo para alguém. Se tu investe num CDB, tu está emprestando dinheiro para o banco, ele vai ter que pagar uma taxa de rentabilidade. Se tu está investindo em títulos públicos, tu está emprestando dinheiro para o governo, e ele vai ter que pagar uma certa taxa de rentabilidade. Na prática, é isso. E aí, esses títulos públicos, eles têm uma data de vencimento. Agora eu começo a falar sobre marcação ao mercado. Cada título público tem uma data de vencimento, tá? Que é como se fosse um prazo de validade. Na prática, é um prazo de validade. Então, quando tu for lá investir num... Por exemplo, quero investir... Aí tem três tipos de títulos públicos, tá? Tem um título público que o nome é tesouro prefixado. Tesouro prefixado. Por que que o nome é tesouro prefixado e o que é que isso significa? Prefixado. Significa que a taxa de rentabilidade que tu vai ter, ela é prefixada. Ou seja, ela é fixada antes de tu começar a investir. Então, quando tu vai investir o teu dinheiro lá, tu consegue ver na tela da corretora, no momento que tu vai fazer o investimento, quanto que tu vai ter de rentabilidade ao ano. Então, vou te dar um exemplo aqui. E aí, além disso, tem algumas datas disponíveis pra ti. Algumas datas de vencimento, alguns prazos de validade. Então, na prática, hoje, se tu for investir nesse tipo de título público, que é o tesouro prefixado, vai ter disponível lá pra ti três datas, tá? Uma data é 2023, outra data é 2026 e outra data é 2031. Então, digamos que eu vou lá e eu vou, e eu quero investir no tesouro prefixado e eu definir, eu até vou pegar as taxas exatamente aqui, pra ti, pra não te dar nenhum exemplo. Eu vou te falar o caso real desse momento aqui. Deixa eu pegar a taxa real aqui. Beleza. Então, ó, tem o tesouro prefixado 2023, 2026 e 2031. Beleza. Aí, digamos que eu quero investir no tesouro prefixado 2026, tá? Esse é o meu objetivo. Quero investir no tesouro prefixado 2026. Aí, eu vejo na minha tela aqui, ó, que qual vai ser a minha rentabilidade anual? 6,51%. Ou seja, se eu investir no tesouro prefixado 2026, eu vou investir uma certa quantidade de dinheiro, que o mínimo vai ser R$35,66. Por quê? Porque o mínimo que eu posso investir em título público é R$30,00, desde que eu compre 0,01 título. Mas isso aí é um pouco mais de detalhe. Não vou entrar nesse aspecto, porque eu quero explicar a marcação ao mercado, tá? Então, vamos lá. Se eu investir no tesouro prefixado 2026, hoje, eu vou ter uma rentabilidade de 6,51% ao ano. E esse tesouro prefixado 2026 tem como data de vencimento dia 1º de janeiro de 2026. Na prática, o que é isso? Eu vou investir o dinheiro hoje e esse meu dinheiro vai ficar rendendo ao ano 6,51% até o dia 1º de janeiro de 2026. No dia 1º de janeiro de 2026, vai cair na minha conta R$1.000,00. Por cada título que eu comprei. Então, por exemplo, se eu fui lá investir R$2.000,00, eu comprei uma certa quantidade de títulos. Hoje, quanto que está um título inteiro? R$713,28. R$713,28. Então, o que isso significa para mim? Eu não preciso comprar um título inteiro. Eu posso comprar um centésimo de título. Então, eu posso comprar 0,01 título. Ou seja, eu posso comprar bem menos. Nesse caso, o mínimo aqui, como é R$30,00, vai ser... Como eu tenho que comprar um centésimo, não posso comprar um valor quebrado, eu vou ter que comprar, nesse caso aqui, no mínimo, 0,04 unidades de tesouro prefixado 2026. Isso aqui é um pouquinho mais técnico. Não vou entrar a fundo. Tu não precisa entender esse aspecto no detalhe. Só tem que entender o seguinte. Para eu comprar um título, eu teria que pagar R$713,28. Esse R$713,28 por cada título, rendendo 6,51% ao ano, lá no dia 1º de janeiro de 2026, vai virar R$1.000. Então, cada R$713,28 hoje, sendo investido agora, rendendo 6,51% ao ano, vira R$1.000 lá no dia 1º de janeiro de 2026. E aí, eu tenho duas opções. A primeira opção que eu tenho é aguardar chegar a essa data. Se eu investir e aguardar chegar o dia 1º de janeiro de 2026, o que é que vai acontecer? Automaticamente vai cair na minha conta, na corretora, esse dinheiro que estava investido. Por quê? Porque acabou o prazo de validade. Acabou, a data de vencimento expirou, já foi. Entende? Acabou o prazo daquele investimento. Certo? Agora, porque eu tenho que investir por meio da corretora, sempre tenho que investir. Se eu for investir no Tesouro Direto, tem que ser por meio de uma corretora. Eu tenho que ter uma conta aberta e uma corretora. Pode ser a corretora do banco? Pode. Mas tem que ser por meio de uma corretora sempre. E aí, eu tenho essa possibilidade de eu deixar, manter o meu dinheiro investido até a data do vencimento. Agora, eu posso querer vender esse meu título antes da data do vencimento. Antes desse prazo de validade. Eu tenho esse direito. Quando eu invisto em títulos públicos, o que é que acontece? Eu tenho garantido um direito de recompra dos meus títulos. O que é isso? Garantido direito de recompra? Fala em português aí, Luiz. Vamos lá. Vamos falar em português. Comprei hoje. Investi hoje em um título público. A partir de amanhã, eu posso fazer uma venda antecipada. Uma venda antecipada desse título de volta para o governo. Eu posso dizer assim, isso é garantido, tá? Tá na lei. Então, eu posso dizer, governo, eu vou dizer isso com cliques. Basicamente, vai ser com cliques. Mas eu vou dizer, governo, eu preciso do meu dinheiro de volta. Eu quero vender. Me devolvo meu dinheiro porque eu sei que eu tenho o direito de recompra. Eu sei que vocês recompram esse título de mim a hora que eu quiser. E esse prazo aí demora para o dinheiro entrar na minha conta corretora. Demora um dia útil. Então, se eu pedir hoje, amanhã, se for um dia útil, tá na minha conta. Beleza. Pode fazer isso. Agora, aqui que entra a marcação a mercado. A marcação a mercado existe quando eu faço uma venda antecipada. Se eu investir num título público, nesse caso o tesouro prefixado, e eu mantir o meu investimento, eu deixei lá, eu mantive esse investimento até a data do vencimento, não existe marcação a mercado. O que é essa tal de marcação a mercado? Vamos lá, olha só. A taxa de rentabilidade, se eu investisse agora no tesouro prefixado 2026, era de 6,51% ao ano. Se eu investisse agora, era isso. Se tu for olhar amanhã, faz esse teste. Faz esse teste, tá? Amanhã, olha quanto que tá, tu pode colocar no Google. Preços e taxas tesouro direto. Primeiro que tem que aparecer, tu clica. Tu vai aparecer lá pra ti a lista dos títulos públicos, vai aparecer uma aba assim, rentabilidade anual, é só tu olhar ali. E aí tu vai olhar lá, a taxa de rentabilidade desse título vai mudar. Não vai estar mais 6,51%. Vai estar outra. Talvez esteja 6,48. Talvez esteja 6,53. 6,7. Talvez vai estar 5,2. Não sei. Pode variar. Mas essa taxa de rentabilidade varia. Quanto mais gente tá comprando títulos públicos, mais o governo derruba essa taxa. Basicamente é isso. Poxa, se tem tanta gente me emprestando dinheiro, não precisa ter tanto dinheiro assim. Então eu posso pagar menos. Eu vou pagar uma taxa de rentabilidade menor pro investidor. Agora, se tem muita gente vendendo títulos públicos, basicamente o governo vai aumentar essa taxa de rentabilidade. Pra quê? Pra convencer as pessoas. Poxa, tô precisando de dinheiro. Eu pago mais, me empresta dinheiro aqui. Eu vou te dar uma taxa de rentabilidade maior. Então, se tu fosse investir hoje, a taxa seria essa. Se tu for investir amanhã, a taxa vai ser outra. Se tu for investir daqui a um mês, a taxa vai ser outra. Possivelmente completamente diferente. Possivelmente muito diferente da que tá hoje. Pode ser a mesma? Pode, mas assim é uma coincidência muito grande. E aí o que acontece? Digamos que hoje, tu comprou o tesouro prefixado e essa taxa de rentabilidade está em 6,51% ao ano e teu objetivo era deixar até o dado de vencimento. Só que lá em 2023, tu tá precisando daquele dinheiro. E tu resolveu pedir de volta, usar esse teu direito de recompra do tesouro direto. E aí tu quer fazer uma venda antecipada desse título aqui. Só que lembra que eu te comentei que existe uma regra? Que... Qual é a regra desse tesouro prefixado? Que ele sempre vale mil reais na data do vencimento. Então ele sempre vale... Nesse caso, o tesouro prefixado de 2026, ele tem que valer mil reais no dia 1º de janeiro de 2026. E aí, qual é o preço dele hoje? 713,28. E aí esse 713,28 rendendo 6,51% ao ano vai chegar nos mil reais lá no dia 1º de janeiro de 2026. Mas tu sabe que a taxa varia. Só que esse título tem que valer mil reais lá na data do vencimento. Então o que acontece? Digamos que, em 2023, tu foi lá e tu quis vender esse título. Fazer uma venda antecipada. Digamos que naquele momento a taxa desse título estivesse em 4%. Em 4%. Tu concorda comigo que como a taxa do título caiu, pra ele chegar no mesmo preço de mil reais na data do vencimento, o preço dele vai ter que subir? Porque olha só, se eu tivesse 713,28 reais hoje, rendendo a 4% ao ano, eu não ia respeitar essa regra de chegar nos mil reais lá na data do vencimento. Lá no dia 1º de janeiro de 2026. Então o que acontece aqui? Aqui que começa a fazer efeito a marcação ao mercado. Quando a taxa de rentabilidade de um título cai, o preço dele sobe. Por quê? Porque se a taxa de rentabilidade caiu, eu preciso de mais dinheiro pra rendendo essa taxa menor, chegar nos mesmos mil reais. Agora, se a taxa de rentabilidade de um título subir, o preço dele tem que cair. Por quê? Porque eu preciso de menos dinheiro pra rendendo uma taxa de rentabilidade maior, chegar nos mesmos mil reais. nos mesmos mil reais lá na data do vencimento. Então o que é a marcação ao mercado? O que acontece? Se eu fizer uma venda antecipada de um título público, ou seja, não esperar até a data do vencimento e eu resgatar o meu dinheiro investido antes, o que acontece? Se naquele dia que eu vou fazer a venda, a taxa de rentabilidade do título, se eu fosse investir, tá menor do que quando eu realmente investi, eu vou ter um lucro maior do que o esperado. Um lucro maior do que 6,51% ao ano, nesse nosso caso aqui, se eu investisse hoje. Agora, então, por exemplo, se a taxa de rentabilidade lá em 2023, se tu fosse investir lá nesse título, ela estaria em 4% ao ano, o preço desse título ia subir, tu ia conseguir vender por um valor muito maior e tu ia ter um ganho muito maior que 6,51% ao ano. Tá? Agora, digamos que tu comprou esse título hoje, tu investiu nesse título e a taxa dele é 6,51%. Tá? E aí, em 2023, quando tu foi vender antecipadamente ele, esse título estava com uma taxa de 7% ao ano, maior do que aquela taxa que estava no momento que tu investiu. Nesse caso, o que acontece? A taxa do título subiu, então o preço dele tem que cair. Nesse caso aqui, como já faz dois anos que tu está investindo, tu já teve um pouco de ganho com o passar do tempo, a taxa do título subiu um pouco, tu vai ter o quê? Um ganho menor do que o esperado. Um ganho menor do que o esperado. Ou seja, tu vai ter um lucro menor que 6,51% ao ano. Agora, se essa taxa, ela não era de 7% na hora que tu investiu, era de 15%, ou seja, ela subiu muito, porque chegou uma crise muito grande no país, enfim, algo aconteceu que levou essa taxa lá para cima, o que acontece? Tu pode, inclusive, ter prejuízo. Prejuízo. Na hora de tu vender antecipadamente esse título. Por isso que, qual é a regra geral no momento que tu vai investir no título público? A regra geral, me responde se tu entendeu, tá, Marta? A regra geral é a seguinte, quando tu vai investir em um título público do Tesouro Direto, tu tem que ter certeza que tu pode manter, tu pode deixar aquele dinheiro investido até a data do vencimento. Aí, se estiver atrativo para ti em algum momento, e tem como analisar esse momento, quando que está atrativo, tem uma maneira de tu saber quando que tu tem que vender, quando tu for fazer os teus rebalanceamentos, mas aí eu não vou entrar aqui, senão a gente vai ficar horas aqui, e eu não posso ficar horas por aqui, é o que que acontece? Se tu tiver a possibilidade de ter um ganho maior do que o esperado, tu pode fazer essa venda antecipada, porque aí tu, basicamente, tu tem a segurança de que tu pode manter aquele dinheiro até a data do vencimento. Se as coisas andarem melhor do que o esperado, tu simplesmente vai lá e vende. E vende. Eu já tive momentos que eu garanti a rentabilidade de praticamente 60%, 57% em um ano e três meses, por causa da marcação ao mercado. Então, é realmente um ganho de ações contando com a segurança da renda fixa. Por quê? Eu estava tranquilo. A minha taxa de rentabilidade poderia ser aquela que eu contratei e ia ficar até a data do vencimento. Só que, como a taxa caiu muito, eu resolvi vender antecipadamente e tive um lucro muito maior do que o esperado. Só que, claro, eu não vou te enganar, vai ter vários momentos que tu vai olhar, essa taxa oscila e ela oscila no curto prazo, não tem como prever. A gente não consegue prever o futuro, adivinhar o futuro. Então, teve vários outros momentos que eu investi, a taxa subiu pra caramba. E aí, se eu vendesse naquele momento, eu ia ter prejuízo. Só que, como eu tenho a segurança de eu poder ficar até a data do vencimento, eu simplesmente não vendo. E meu dinheiro está rendendo igual. Por quê? Porque eu tenho a segurança de que eu posso deixar aquele dinheiro até esse prazo de validade, até a data do vencimento. Então, eu tenho segurança total que eu vou ter uma rentabilidade de X até uma data, sendo que eu posso vender antecipadamente, se o cenário estiver favorável pra mim, garantindo uma rentabilidade muito maior, tá? Basicamente é isso. Então, tu consegue contar com uma rentabilidade muito maior, contando com a segurança da renda fixa. E tu tem essa opção de vender antecipadamente ou não. Se for atrativo pra ti ou não, certo? Aí é tu que toma essa decisão. Com as ações das linhas aéreas baixas por conta da pandemia, com a Azul, é um bom investimento? Vamos lá. No início da consultoria aqui, eu estava explicando. Não é... Como que é uma ação boa pra se investir? Como que eu identifico uma boa ação pra se investir? Não é com base no que rendeu. Se teve uma rentabilidade positiva, se ela caiu nos últimos tempos, se ela subiu nos últimos tempos. Não é por causa disso. Não tem nada a ver com isso. Quando que eu sei que eu tenho que comprar uma ação? Quando que eu sei que eu tenho que investir numa ação? Quando os fundamentos são bons. Como assim os fundamentos? Basicamente é quando eu identifico que ela tem um potencial de valorização daqui pra frente. Não é porque ela caiu que ela vai subir. Pode ser que ela continue caindo, pode ser que essa empresa vá à falência. Se ela tem uma dívida muito alta. A maioria das empresas aéreas, elas têm muita dívida. Elas têm patrimônio líquido negativo. O que é patrimônio líquido negativo? O patrimônio delas é negativo. Ou seja, elas têm mais dívidas do que elas têm de bens. Então elas devem mais do que elas têm. Poxa, será que uma empresa dessa não tem chance de quebrar? Além disso, elas têm altos custos de manutenção. Então, poxa, por quanto tempo os voos vão ficar bem mais parados? Será que elas vão ter dinheiro pra se manter, pra se sustentar? Ou será que algumas vão quebrar no meio do caminho? Então, esquece essa ideia de, poxa, a ação tá em baixa, ela tá caindo. Então quem sabe é uma oportunidade. Não. Quando que é uma oportunidade? Quando tu vê o fundamento, que o fundamento tá bom. Como que tu vê que o fundamento tá bom? Como que tu identifica que uma ação vai subir no longo prazo? Quando o lucro dela sobe no longo prazo. Então se a empresa tá pronta pro lucro subir no longo prazo, se ela já é uma empresa rentável, se ela tem endividamento baixo, se ela tem patrimônio, ela não deve mais do que tem. Aí eu consigo ter um cheiro de que essa ação é uma boa pra eu entrar. Porque ela tem perspectiva de ter bons resultados daqui pra frente. Mas agora, eu investi só porque o preço tá mais baixo, ou porque o preço caiu, talvez essa empresa quebre. E talvez o dinheiro que tu foi lá e investiu, o que que acontece? Tu pode perder todo esse dinheiro. Então não entra nessa por quê? Porque eu já vi muita gente quebrando assim. Eu já vi muita gente com dívida, querendo ganhar dinheiro rápido pra pagar dívida, que tinha feito perdendo dinheiro na bolsa, e foi lá e perdeu muito mais por querer entrar nessas coisas que parecem uma oportunidadezinha. Quando na verdade isso é, você tá cavando a tua própria cova. Então como é que tu identifica se essa, aquela, aquela outra é ou não é uma boa ação pra se investir? Quando tu olha pro fundamento daquele negócio. Pra o que é sólido, ou seja, tu olha pro lucro, pra rentabilidade, tu olha pra governança, pra gestão daquela empresa, tu olha pro endividamento daquela empresa, tu olha pro preço daquela ação em relação ao lucro que ela gera, quando tu olha o fundamento. Porque por trás de uma ação existe uma empresa. Se essa empresa tá doente, ela pode morrer. E muitas empresas aéreas estão basicamente morrendo. Basicamente morrendo. Estão em não há os lençóis. Então não entra em nenhum tipo de ação por conta disso. Por causa disso. Porque subiu, porque caiu. Isso é bobagem. Isso é tudo que tu precisa fazer pra tu começar a perder bastante dinheiro na bolsa. Tá? Iniciando o investimento. Reserva de emergência. Onde manter? Vamos lá. Primeiro passo de todo investidor é construir a sua reserva de liquidez. Onde que eu invisto essa reserva de liquidez? Vamos lá. Meu objetivo com a reserva de liquidez é eu ter alta liquidez. Exatamente. Eu ter alta liquidez. Não é eu ter alta rentabilidade. É eu ter alta liquidez. E eu ter segurança nisso. Por quê? Pra que serve essa reserva de liquidez? Pra eu ter possibilidade de resgatar uma quantidade de dinheiro a qualquer momento. Então eu preciso ter segurança. Por quê? Eu não posso precisar de 10 mil reais e eu ter 5 lá. Porque se desvalorizou 50% por causa de uma queda. Então eu nunca vou investir em renda variável no meu dinheiro da reserva. Reserva de liquidez tem que ser um investimento ultraconservador. Ultra seguro. Existe uma trindade impossível nos investimentos. Que trindade impossível é essa? Segurança, liquidez e rentabilidade. É impossível ter essas três coisas no mesmo investimento. É impossível em um mesmo investimento, em um só, eu ter segurança, liquidez e rentabilidade. Segurança tu sabe o que é. Rentabilidade tu sabe o que é. Liquidez. A velocidade com que eu consigo transformar o meu investimento em dinheiro. Quando eu estou investindo pra minha reserva, basicamente eu preciso de alta liquidez, alta segurança. Com isso eu não vou ter alta rentabilidade. Então qual é a melhor opção? A melhor opção vai render muito pouco pra reserva de liquidez. E entenda isso. Esse dinheiro não é pra multiplicar. Esse dinheiro é pra te dar segurança financeira no momento presente. Ponto. Só isso. Dinheiro pra tu multiplicar, pra tu gerar mais dinheiro, aí é depois de formar a reserva de liquidez, tu vai investir, tu vai implementar o método, vai ter os resultados que o método pode te oferecer. Mas onde na prática investir? Melhor eu ter que dizer onde investir, o que fazer, eu vou ter que contar onde que eu invisto o meu dinheiro, tá? Da minha reserva de liquidez. Eu invisto em um fundo DI do tipo simples com taxa zero de administração. Vamos lá, vou voltar que o nome é longo. Fundo DI do tipo simples com taxa zero de administração. Na prática é um fundo de investimento que não tem taxa nenhuma, é taxa zero, que ele investe no Tesouro Selic, o tipo de título público mais conservador que existe no Brasil, o investimento mais seguro que existe no Brasil, sem cobrar nenhuma taxa. Quando tu investe por meio do Tesouro Direto, tu tem que pagar uma taxa. Tu tem que pagar 0,25% ao ano sobre o valor que tu investiu, pra Bolsa de Valores, porque ela intermedia essa negociação, esse investimento entre ti e o próprio Tesouro Nacional. Agora tem uma nova regra que, se tu investe até 10 mil no Tesouro Selic, tu não precisa pagar essa taxa. A partir de 10 mil precisa, até 10 mil não precisa. Mas, se tu for formar tua reserva, logo, logo, tu vai precisar de mais de 10 mil na reserva. Então, tu não vai ter essa isenção de taxa. Então, basicamente, ou o Tesouro Selic, que é esse tipo, esse investimento mais seguro que existe no Brasil, o tipo de título público mais seguro que existe, ou no fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração, porque ele investe diretamente no Tesouro Selic, só que não te cobra essa taxa. E, além disso, quando tu investe num título público e tu quer resgatar esse dinheiro, tem que esperar um dia útil pra esse dinheiro cair na tua conta, na corretora. Por esse fundo, tu consegue resgatar o dinheiro no mesmo dia, se tu pedir até as 17 horas, até as 5 horas da tarde. Eu tenho uma live, que é a live, lá no meu canal no YouTube, que é a live hashtag 041. Anota aí pra tu assistir lá depois. Entra no meu canal no YouTube, o nome é Vinícius Marinho, e coloca lá live hashtag 041. E aí tu vai chegar numa live onde eu explico tudo sobre esse tipo de fundo, mostro na prática como investir, tela do computador, todo o passo a passo. Pergunta aí do Raul Almeida, Tesouro IPCA+, jamais. Eu falei hoje sobre marcação a mercado. Na marcação a mercado, o que acontece? Eu posso ter, inclusive, prejuízo a depender, se eu fizer da maneira errada, inclusive prejuízo usando a marcação a mercado, se eu vender a qualquer momento um título público. Isso acontece com o Tesouro IPCA+, e com o Tesouro Prefixado. Esses dois tipos de títulos públicos. Com o Tesouro Selic, não. Eu não vou ter rentabilidade negativa, eu não vou ter desvalorização se eu vender antecipadamente. Mas a marcação a mercado existe no Tesouro IPCA+, e no Tesouro Prefixado. Então, se eu vender antes da data de vencimento, qualquer um desses dois, eu posso, inclusive, ter prejuízo, ou posso ter um lucro maior do que o esperado. Mas, pra reserva de liquidez, Tesouro Selic ou fundo dele do tipo simples, com taxa zero da administração. Certo, gente, se tu realmente curtiu esse vídeo, se esse conteúdo te ajudou, se essas dúvidas respondidas te ajudaram, faz o seguinte agora. Aqui embaixo tem algum botão de curtir, de like, gostei, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Clica nele, porque assim tu vai fazer esse conteúdo chegar pra mais pessoas, mais pessoas que não veriam essas dúvidas respondidas, que continuariam com essas dúvidas, se tu não tivesse tomado essa ação e clicasse aí. Se tu conhece pessoas que podem ser ajudadas por esse conteúdo, vai lá e compartilha. Não seja egoísta, não guarde isso só pra ti. Compartilha diretamente, compartilha em grupos ou WhatsApp, só não deixa essa mensagem morrer aqui. Combinado? Beleza. E se tiver realmente interessado em participar de uma próxima consultoria gratuita, vá lá e me segue no Instagram. Meu Instagram é arroba marinovinicius, arroba marinovinicius. Tudo junto, certo? E se tu quiser dar mais um passo, um passo além, e receber sacadas exclusivas, de forma praticamente diária, conteúdo complementar que não vai pra nenhuma rede social, entra no meu grupo no Telegram chamado Galera Sempre em Alta. 100% gratuito. Pra lá, como eu mando áudios, não preciso mandar vídeo, não preciso de iluminação, de microfone, de câmera, nada disso, eu consigo mandar muito mais conteúdo. E eu mando sacadas praticamente todo dia, certo? Pra tu conseguir realmente, cada vez mais, chegar mais perto, chegar mais rápido, em se tornar um investidor, ou uma investidora sempre em alta. Ou seja, conseguir investir na Bolsa com segurança, tranquilidade, lucrando independentemente da direção das ações, seja as ações em alta ou em queda, tu consegue ter resultado consistente. Como que tu faz pra entrar nesse grupo no Telegram? Se tu tiver me assistindo pelo YouTube, o link tá aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Se tu tiver me assistindo pelo Facebook, o link vai estar nos comentários. Se tu tiver me assistindo pelo Instagram, clica no link que tá no meu perfil, clica em Telegram, e pronto, tu vai estar dentro da Galera Sempre em Alta. Certo? Foi um prazer enorme estar aqui nessa consultoria gratuita. A gente se vê num próximo episódio. Um grande abraço e até mais.